Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindos à nossa família Crochê e um pouco de tudo, Sueli Milk. Pessoal, hoje eu vim mostrar aqui pra vocês a minha última produção do ano de 2023. Eu fiz aqui, gente, esses panos, a pronta entrega, cinco panos. Eu fiz ali um kit semaninha eu vendi, depois eu fiz mais dez panos de prato eu vendi, depois eu fiz mais dez eu vendi, tudo a pronta entrega e foi vendido. Então, esse aqui eu tô fazendo aqui, terminei ele agora, nesse instante, nem publiquei nas minhas redes sociais ainda, mas eu vou publicar. E se caso eu vender ele, antes de pôr nesse vídeo aqui, a hora que eu for editar o vídeo, eu já coloco ali no título ou em cima aqui, vendidos, tá? Eu tenho certeza que vai vender logo. Então, eu, graças a Deus, eu vendi todos os meus panos de Natal que eu tinha aí, que eu fiz a pronta entrega, vendi o meu kit semaninha. E, então, gente, ó, panos de prato pra mim esse ano, maravilhoso, terminei aí o ano produzindo. Comecei, eu acho que eu comecei o ano produzindo panos de prato e tô terminando o ano produzindo pano de prato. E espero que o ano que vem seja um ano assim também maravilhoso pra eu vender muitos panos de prato, muitos tapetes, jogo de cozinha, jogo de banheiro. Quero trabalhar bastante pra fazer bastante coisa aí o ano que vem. Então, gente, ó, esse aqui, esses panos, eu resolvi fazer tudo de tulipinhas, tá? Então, o que que eu fiz aqui, ó, escolhi aqui essa figura do menininho, fiz aqui a tulipinha azul. Vocês já estão cansados de ver meus panos já, né, gente? Mas, ó, olha aqui. Fiz aqui na tulipinha azul. Fiz esse aqui. Olha que estampa linda, gente. Esses panos aqui, gente, a minha última comprinha do ano, eu comprei lá em Nova Odessa, numa fábrica, que eu tenho vídeo de comprinha aqui, e no primeiro comentário tem o número do WhatsApp da onde eu comprei. Então, tem muitas queridas perguntando aí em vídeos antigos, meu, ai, onde comprar os panos, onde que eu compro? Gente, uma hora eu compro no Mercado Livre, uma hora eu compro no Cerqueiro, outra hora, e essa vez, essa última comprinha eu comprei lá em Nova Odessa. E eu amei, amei demais os panos, as estampas, o pano pé de galinha, tá? Teve um vídeo que eu mostrei pra vocês aí do Kit Semaninha, eles não é pé de galinha, tá? O pano é 90% algodão e é de um outro lugar. Agora, esse aqui é lá de Nova Odessa. São panos de prato pé de galinha. Então, quem quiser aí o link da comprinha quando eu comprei esses panos aí, eu coloco também na descrição aí, tá? Ó, e quem quiser procurar também, foi o último vídeo de comprinha que eu coloquei aqui no canal. Ó, fiz aqui essa tulipinha aqui no... Isso aqui é hibisco, tá? Também de tulipinhas, olha que belezinha, gente, que fica isso aqui, né? Isso aqui... Esse aqui, gente, eu apaixonei nesse daqui, ó. É uma cesta, né, caída assim de lado, com as frutas e aqui esse barra. Mas ficou muito lindo, gente. Olha que lindo! Fiz no... É... Mesclado. Isso aqui, ó. No mesclado. Esse amarelo é... Olha que lindo esse aqui. Poderia ter feito em várias cores também aqui, ó. Olha que galinha mais linda. E olha esse barradinho aqui, gente. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Gente, sempre quando eu faço a tulipinha no amarelo liso, eu faço o mescladinho, o verde mesclado, tá? E quando eu faço a tulipinha no mesclado, eu faço o verdinho aqui liso, tá? Então, eu faço assim. Olha aqui, gente. Esse aqui eu fiz na cor coral também, que é a Fiuane, tá? Gente, eu uso sempre... Olha aqui, gente. Que estampa mais linda que essa aqui da vaquinha, né? Nossa, é muito linda. Então, eu fiz essa aqui na cor... Acho que é coral, se não me engano, essa cor aqui. E olha que lindo, gente. Ficou muito linda, né? Essa cor aqui, ó. Então, aqui poderia usar várias cores aqui, mas eu resolvi usar essa cor aqui, que eu achei que ficou muito linda. Combinou, né? Também com a... Tudo aqui da vaquinha. Então, muito lindo esse pano aqui. Gente, é... Esses pano aqui, a medida deles é 42 por... Deixa eu pegar uma etiquetinha aqui pra falar pra vocês. Pera aí. Ó, gente. Esses pano aqui é do... Têxtil H. Carvalho, tá? O legítimo pano de algodão pé de galinha, ó. Até o pezinho aqui. A medida deles, gente, é 40 e... Agora que eu vi aqui, 45 por 66, tá? Então, ele é bem larguinho. É um pano muito bom, gente. Eu amei esses panos aqui. Quem quiser adquirir aí, é só ir lá. Eu falei pra vocês no vídeo de comprinhas, que tem o número lá do WhatsApp do... Da onde eu comprei, tá bom? Então, gente, ó. Esse aqui é o meu último vídeo do ano de produção. Mas eu ainda vou voltar com outros vídeos aí, tá? Embalando, encomenda. Vídeos de... Vlog. Meu Natal. Ai, vai ter muita coisa ainda. Pode ser que até o dia de você ver esses pano aqui, eu já fiz outros tipos de vídeo. Já publiquei aí no canal, tá bom? Então, eu não sei que dia... Hoje é dia 19, né? De... Dezenove de dezembro de 2023. Agora eu volto só na segunda semana de janeiro de 2024. Ai, gente, desculpa que eu tive que dar uma paradinha aí. Então, eu volto agora, gente, só no ano de 2024 aí com vocês. Produzindo bastante. Quem quiser já encomendar, já falei em outros vídeos sobre o preço. Vocês vão estar sabendo aí. Acho que já vai até... O vídeo foi até antes que esse aqui pra vocês já. O que eu tô falando aí dos valores, tá bom? Então, gente, olha que coisa mais linda que é esses panos aqui de tulipinha. Muito lindo. Perguntaram pra mim se eu cobro o mesmo valor dos panos de tulipinha dos outros. Sim, gente. Eu cobro R$10,00 cada um até dia 31 de dezembro. Venda. Então, quem quiser encomendar, fica à vontade. Me chama no Messenger, no direct do Instagram. E tem o telefone fixo da minha casa pra quem quiser tá ligando pra mim também. Pra gente passar o número do WhatsApp. Então, fiquem à vontade. Vai, fica com umas fotinhas aí no final, tá? Que eu gosto sempre de colocar assim, tirar umas fotinhas. Então, fiquem com Deus. Desejo aí um ótimo 2024 pra você, pra toda a sua família. Que a gente possa tá aí, né? O ano aí juntos novamente. Você aí curtindo, vendo. Quero trazer várias coisas aí pro canal. Passo a passo. Quero trazer vlog de produção. Quero fazer desafios comigo mesma. Produzir bastante coisa. Então, esse é o meu alvo pro ano de 2024. Muita coisa. Quero fazer videoaula de barradinhos. Do meu jeitinho. Então, fiquem atentos no canal. Que vem bastante coisa legal aí pra vocês, tá bom? Então, beijos pra todos. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.